Vamos falar sobre Bruno, o Sacha Bowen Cohen, eu não sei falar direito o nome dele, mas o que faz o Borat? Ele, eu acho ele muito engraçado, muito engraçado, eu gosto dessas comédias idiotas que ele faz e ele fez um filme que é Bruno, de 2009, que é um filme assim completamente proibido eu não sei como é que ainda passa na TV, porque é um filme forte, assim, pesado mesmo porque todos os filmes que ele faz, nenhum se salva, né? E é um filme assim muito engraçado, é demais, assim, eu não sei como a comunidade LGBT vê esse filme pois eu não acho assim que ele degrade o gay afeminado, porque ele é um gay super afeminado e tal é só um personagem, pelo menos esse é o meu ver, se alguém tiver algum ver diferente, me diga aí então, ele é um gay muito afeminado, que em mente ter 19 anos e quer ser muito famoso ele é da Áustria, então ele tem um sotaque super carregado e ele não consegue ser famoso na Áustria, ele até tem um programa e tal, mas não dá mais certo e ele resolve ir pros Estados Unidos fazer, assim, tentar de qualquer jeito ser famoso então ele começa a procurar o que que os atores, assim, fazem, que causas eles pegam pra ser famosos e tal e então ele descobre que pra ser famoso ele precisa adotar um africano então ele vai, adota e vai num programa e no programa ele fala que trocou o menininho que ele adotou por uma iPod e toda a plateia é afrodescendente então, tipo, é aquelas cenas, assim, meio parecidas com o do Borat e do Austin Powers parece que ele tá num programa e as pessoas começam a ficar muito revoltadas com ele porque ele só fala bobagem, só fala merda então, eu acho isso engraçado claro que é muito errado o que ele fez e tal e a criança tinha uma camiseta escrita bebê gay então, é uma coisa, assim, completamente eu acho até que é um filme bem excluído nem sei se teve muita repercussão desse filme, assim, negativa, eu acho porque ele faz muita coisa então ele não consegue de jeito nenhum ser famoso ele tenta, 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 tenta e só dá errado, só dá errado e daí ele resolve sair com pessoas conhecidas, assim, políticos conhecidos e tenta dar em cima deles só que não é bem sucedido e é uma pessoa, assim, muito fora da noção da realidade mesmo e ele é um amigo dele e no final, ele vê que todos os atores que ele se inspira são héteros e daí ele resolve virar hétero e daí ele começa numa terapia de ser hétero então, essa parte, assim, é uma palhaçada total total e o final é muito engraçado é super surpreendente porque é a realidade, assim não quero contar todo o filme mas o final é a realidade e que mostra, assim, bem o que é mesmo, eu acho então, é isso que eu achei do filme Bruno sem dar muito spoiler e espero que vocês assistam e me digam o que acharam porque, realmente, é um filme que diverge muitas opiniões e, claro, né é que nem tudo são rosas porque quem olhar o filme vai dizer nossa, que preconceituosa que não sei o que, que não sei o que não, não é porque eu acho uma coisa engraçada que eu vou ser preconceituosa homofóbica alguma coisa assim não tem nada a ver é porque fizeram um personagem assim como se fosse real então, dê um likezinho aí se inscreva no canal e assistam o filme e aí e aí e aí